As decisões da justiça têm uma função importante no processo de desapropriação, mas é preciso um trabalho conjunto. Ao lado do judiciário estão os poderes executivo e legislativo com iniciativas para que a reforma agrária não fique apenas no papel. Mas que ações são essas? Como está o cenário hoje quanto à democratização do acesso à terra no Brasil? A reforma agrária é uma questão histórica no Brasil. Quem vai explicar melhor para a gente como isso funciona é o professor da Universidade de Brasília, Manuel Pereira Andrade. Ele tem mestrado e doutorado em política agrária. Professor, seja bem-vindo ao STJ Cidadão. Vamos começar então falando aí como tem sido essa questão agrária no país, hein, professor? Obrigado pelo convite, Carolina. A questão agrária no Brasil tem duas marcas, para ser resumido, duas marcas principais. Uma é a concentração da terra. A terra no Brasil sempre foi concentrada desde a chegada dos portugueses no Brasil. E uma outra característica é a monocultura. O Brasil permanece e permaneceu durante todos esses séculos baseado na produção de culturas específicas. A cana-de-açúcar, o café, hoje a soja, a produção do gado. Ou seja, a economia agrícola brasileira é baseada em poucos produtos. E dos últimos tempos para cá, teve muito avanço em relação à reforma agrária? Então, o tema da reforma agrária no Brasil é um tema que causa paixões. É um tema que teve sempre em discussão. Durante a colônia teve um conjunto de leis, né, sobretudo a capitanias hereditárias e as seis marias. No Império teve a Lei de Terras, né, que é de 1850. E atualmente tem um... E durante o século XX, esse século, tem um conjunto de leis que tratam da questão agrária. Então, a sociedade e o Estado têm sempre discutido esse tema da reforma agrária. A verdade é que essas características da agricultura e da questão agrária brasileira permanecem. Que é a concentração e que é a monocultura. Então, essa base, a base original da formação da agrária brasileira permanece. Portanto, a terra continua ainda muito concentrada e a atividade, sobretudo a atividade voltada para o mercado internacional, é baseada em poucos produtos. Dá para dizer e fazer um balanço se tudo que foi feito foi mais positivo ou mais negativo até agora? As intervenções do Estado nessa área têm ocorrido nos últimos anos, né, nos últimos 15, 20 anos, têm ocorrido medidas importantes, mas medidas insuficientes. As medidas tomadas pelo governo têm sido insuficientes. Há uma reforma agrária em curso, né, sobretudo através dos projetos de assentamento, porque há duas medidas de políticas públicas voltadas para o setor agrário. Uma é a colonização, que é feita basicamente na Amazônia. E a outra são as políticas de assentamentos, que é para resolver o primeiro dos conflitos. Essas duas políticas têm sido, sobretudo a de assentamento, têm sido insuficientes. Então, enquanto ocorrem políticas no sentido de democratizar o acesso à terra, há uma espécie de contra-reforma agrária. Ou seja, é preciso que o governo e que as políticas públicas sejam massivas, geracionais e respondam de forma completa a essa questão agrária. Porque as medidas que são sendo tomadas acabam sendo paliativas e acaba havendo uma neutralidade. Todo o esforço que os governos têm feito acaba sendo neutralizado pela concentração, pela especulação da terra e pela conjuntura, sobretudo a conjuntura internacional. Professor, então, na comparação com os outros países, qual é a real situação do Brasil hoje, se falando aí em reforma agrária? O Brasil possui uma das maiores concentrações de terra do mundo. Perde apenas para o Paraguai nesse quesito de concentração. E a maioria dos países, os países desenvolvidos, lançaram mão dessa política. Essa política é uma política muito eficiente, porque ela tem esse papel de acesso à terra e de cidadania. Ela democratiza também esse bem, que é um bem natural. Então, a maioria dos países, como a Itália, o próprio Japão, os Estados Unidos, todos eles passaram por uma reforma agrária importante. Então, essa política de reforma agrária é uma política normal dos países atuais e tal. Professor, então, o que ainda falta? O que é preciso ser feito para que a reforma agrária seja mais efetiva? Então, acho que o governo teria que responder de imediato o assentamento dessas 200 mil famílias que existem acampadas e produzir uma política de reforma agrária massiva em todo o país e, sobretudo, nas regiões de consumidores e de acesso aos mercados. E que essa reforma agrária seja acompanhada por políticas públicas, sobretudo políticas públicas de assistência técnica, extensão rural e de crédito. Porque os nossos agricultores continuam e estão descapitalizados. Então, é preciso de políticas públicas que acompanhem uma reforma agrária para que ela seja sustentável. Muito obrigada. Obrigado a vocês pelo convite e nós estamos sempre à disposição.